E aí galera, tudo bem? Aliás, tá faltando a Rebeca aqui. Rebeca, vem logo, já começou aqui. Ai Emerson, é que eu tenho que ir muito devagar. Ai, ai, ai. O que aconteceu aí, Rebeca? Tirou sangue. Ai, eu tirei hoje. Tirou sangue, Rebeca. Emerson, foram sete patinhos. Nossa. Eu contei sete. A minha mãe falou que é menos. Sabe o que eu tô pensando? A gente vai falar hoje sobre Jesus. Jesus nasceu e morreu de cruz. Agora, pra pensar, Jesus carregou nossos pecados ali. Deve ter sido uma dor assim que a gente não consegue nem imaginar. Já parou pra pensar? Nossa, é mesmo. Um negócio assim que tipo, não dá pra suportar como um ser humano. Só Deus mesmo. Nossa, é mesmo. Até diminuiu um pouquinho a minha dor, sabia? Sério? Deixa eu ver isso aqui. Pera aí. Olha o que tá grande. Ai, é meu braço. Jesus, Jesus, você já arrumou a sua caminha hoje? Sim, mamãe. Já arrumei a cama e já limpei toda a cozinha. Jesus, Jesus, você já tirou o lixo da cozinha hoje? Claro, mamãe. Levei o lixo, já levei o cachorro pra passear e coloquei uma comidinha no fogão pra gente comer daqui a pouco. Jesus, Jesus, você já fez a sua tarefa hoje? Claro que fiz, mamãe. E eu aproveitei e já li Gênesis inteiro agora na parte da manhã. Jesus, acho que já deu hora... Você já brincou hoje? É verdade. Ô, João! Ô, João! Vamos brincar de um batismo! Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, culpa sua, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo pra que fôssemos restaurados, recebeu açoites pra que fôssemos curados. Esse texto que eu tô lendo aqui é Isaías, capítulo 53. Você já deve ter lido aí na sua casa, você já deve ter visto isso quando a gente falou sobre os profetas maiores, né? Mas a questão aqui é que esse texto, exatamente esse capítulo de Isaías 53, tá falando sobre Jesus. E eu acho que você sabe muito bem quem é Jesus, não é verdade? Ou será que não? Será que você já parou pra perguntar isso pra você mesmo? Será que você já parou pra se perguntar se você sabe quem é Jesus? Quem ele foi? Como aconteceu? Como ele nasceu? O que ele fez aqui quando ele esteve presente na Terra? E o que ele faz até hoje? Então é mais ou menos isso que eu quero falar rapidinho aqui pra gente hoje, porque o nosso episódio é sobre Jesus, sobre a sua história, a história de Jesus. E a gente vai falar bem rápido, desde o seu nascimento até a cruz, que é quando as coisas começam a acontecer de verdade, pelo menos pra nós, tá bom? Então, vamos nessa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a história de Jesus é que ele já tava predito pra nascer. Os profetas já tinham falado, olha, Deus vai enviar um mensageiro, um mensageiro supremo. Deus vai enviar aquele que vai ser o Messias, ou seja, o Deus conosco, o enviado de Deus, o Emmanuel. E esse próprio Deus que virá, ele vai vir pra salvar todos nós, pra nos livrar do pecado. Então quando a gente estudou lá os profetas, o texto lá sobre a história dos profetas, tudo aquilo que a gente leu, e na verdade todas as histórias que a gente tá lendo até agora, vão falar sobre Jesus. É tudo sobre Jesus. Tudo aponta pra Jesus. Isso tem que ficar bem claro. Então o Antigo Testamento é a parte da Bíblia onde as histórias ali inspiradas e faladas por Deus apontam pra chegada de Jesus. E aí no Novo Testamento, então, começa a contar a história de Jesus quando ele veio. Os profetas já diziam que ele ia vir, que ele ia chegar e ia poder, então, libertar o povo. Mas o que acontece é que quando Jesus nasce, existe um grande problema, porque o povo não consegue reconhecer que Jesus foi enviado por Deus. E aí Jesus acaba sendo desprezado, menosprezado, e acontece tudo isso que a gente acabou de ler aqui na Bíblia, lá em Isaías. Que ele ia ser humilhado, que ele ia ser desprezado, porque o povo não reconheceu que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus. E aí acontece que, então, as profecias se cumprem. E aí Jesus, desde o seu nascimento, já realmente mostra que ele é o Salvador na humanidade, sendo desprezado. Porque, acho que você sabe aquela história lá que quando Jesus foi nascer, Maria estava quase dando à luz, eles foram procurar um lugar pra onde Jesus poderia nascer, e não acharam lugar nenhum. E, então, tiveram que improvisar numa manjedoura, num estábulo lá onde guardavam os animais, um lugar pra Jesus nascer, um lugar muito simples ali. Então, ali já começa Jesus sendo desprezado. A questão é que Jesus nasce, então, numa família normal. José e Maria eram dois jovens naquela época, e já tinham suas responsabilidades. Apesar de jovens, eles já eram quase adultos, digamos assim. Porque naquela época era um pouco diferente do que é hoje. Acontece que eles ainda não tinham casado, José estava prometido, Maria estava prometida em casamento a José, e, de repente, Maria parece grávida. E isso, José fica assim, não, mas como assim? E aí, depois, os anjos de Deus vêm e falam com José, falam com Maria, e aí tudo fica certo, eles aceitam essa missão de serem os pais de Jesus. Então, Jesus nasce nesse contexto aí de uma família normal, onde José era um carpinteiro, um bom carpinteiro, porque todo mundo conhecia ele naquela época, né? E Maria também é uma menina muito boa, todo mundo conhecia que ela era uma menina muito boa. E aí Jesus vai crescendo, Jesus vai tomando sua juventude, e ele entra na fase de pré-adolescente. É engraçado que essa história, um dia Jesus e sua família saíram para ir numa comemoração da Páscoa, lá em Jerusalém. E aí chegaram lá, ficaram, se divertiram, comemoraram, e depois chegou a hora de voltar para casa, voltar para a cidade onde eles vieram. E nessa volta, os pais de Jesus, no meio do caminho, perceberam, ué, mas cadê Jesus? Está muito quieto isso aqui. E eles foram olhar e Jesus não estava ali entre eles, o filho deles tinha desaparecido. Eles ficaram apavorados, saíram perguntando para todo mundo, cadê Jesus? Você viu Jesus? E Jesus não estava ali. Então eles voltaram até Jerusalém, voltaram para a cidade onde estava comemorando ali, e aí começaram a procurar Jesus, e daqui a pouco eles passaram na frente da sinagoga, lá da igreja, do templo deles da época, e ouviram a voz de Jesus. E quando eles entraram, Jesus estava sentado numa roda, conversando ali com os escribas, com os fariseus, os caras que sabiam da lei de Deus naquela época, os caras que entendiam. E Jesus estava ali explicando, porque Deus é amor, porque Deus é grande, uau, que Deus! E os fariseus ficavam assim, nossa, mas como esse pré-adolescente, tão jovem, já consegue falar tão bem de Deus? Então isso mostra para a gente que Jesus, apesar de, desde novo, de ser pré-adolescente, ele já tinha um compromisso com Deus, e ele já sabia da palavra de Deus, era muito inteligente. Isso garante que eu e você, você aí também na sua casa, não sei quantos anos você tem, você também pode ser um pré-adolescente genial, assim como Jesus foi. É só você querer ler a Bíblia, porque está tudo escrito aqui. Se você começar a ler isso aqui, começar a ter um relacionamento crescente com Jesus, com certeza vai ser muito mais fácil falar dele por aí. E aí outra coisa que acontece, é que quando Jesus completa 30 anos, ele de fato começa a fazer várias coisas, a Bíblia relata que então ele vai se batizar com seu primo lá, com João Batista, depois você lê a história e aí você entende melhor, e ele vai se batizar, quando ele se batiza, então ele começa a chamar discípulos, ele começa a chamar pessoas para, junto com ele, caminharem falando da mensagem de Deus. E aí várias coisas começam a acontecer, a mensagem de Deus começa a se espalhar, e as pessoas começam a ficar ligadas, opa, o que está acontecendo, que mensagem é essa aí, que esse Jesus está pregando, ué, mas esse Jesus não é o filho do carpinteiro, o filho do José, não é o filho de Maria, o que ele está fazendo agora, fazendo milagres, curas, como assim? E as pessoas começaram a ficar muito curiosas, e começaram a vir para ver o que Jesus estava fazendo. Então Jesus e seus discípulos começaram a ficar muito famosos, e isso começou a gerar uma inveja, nos líderes religiosos daquela época, então eles começaram a perseguir Jesus, começaram a querer até matar Jesus, e o fato aí é que a história vai contar, depois então que, teve até um episódio, onde Jesus estava com seus discípulos orando, e os guardas chegaram para levar Jesus preso. Isso porque Judas já tinha traído Jesus, aí você deve conhecer a história, se não, você vai estudar e você vai conhecer, porque Judas só queria saber de grana, Judas era um dos discípulos, um dos caras que caminhavam com Jesus, que tinha visto os milagres, tinha visto tantas coisas acontecerem, mas ele acaba se perdendo. Então, o que acontece é que, nesse dia, Jesus foi traído por Judas, e aí ele estava lá com seus discípulos, os soldados chegaram, disseram onde Jesus ia estar, e acabaram então, chegando ali, prendendo Jesus. Teve uma confusão, mas Jesus foi preso, foi levado para ser questionado. Quando acontece essa parada, todo mundo já fica meio assim, uai, e agora? Será que tem algum problema? O que aconteceu? Por que Jesus foi levado preso? E aí, na verdade, isso para os discípulos, eles ficaram meio com dúvida, assim, mas Jesus sabia o tempo todo, qual era a missão dele. Ele já sabia que ele tinha sido enviado por Deus, para poder salvar o mundo. Na verdade, quando o pecado entrou no mundo, nós e Deus fomos separados, o nosso relacionamento foi quebrado, por causa do pecado. E Jesus veio, para poder ser entregue como sacrifício, e poder então, ligar de volta, eu e você, com Deus. E aí, Jesus já sabia disso, e ele sabia que ele teria que sofrer, ele sabia que ele teria que morrer, teria que ser sacrificado, como oferta de paz, pelo meu e pelo seu pecado. Então, Jesus morreu, foi preso, foi levado à crucificação, como a história conta, e vocês sabem, e não só morreu, mas também ressuscitou. E esse é o grande quê. Porque morrer, todo mundo consegue morrer. Eu posso morrer, você pode morrer. agora, ressuscitar. Apenas Deus pode ressuscitar. Então, a questão é que, mesmo sabendo, de todo esse sofrimento, Jesus sendo pessoa, sendo um homem, normal, como eu e você, ele aceitou, esse desafio. Ele aceitou cumprir, esse objetivo, e foi até o final, sendo morto, na cruz, e depois, ressuscitando, para nos salvar. Será que você conhece, de verdade, a história de Jesus? Eu comecei perguntando isso, e eu termino perguntando isso. Porque se você ainda não conhece, a história de Jesus, está na hora de conhecer. E a melhor história, que tem, é a história de Jesus, e se você ainda não conhece, o melhor jeito, de você conhecer, a história de Jesus, é lendo a Bíblia. Aqui na Bíblia, você vai encontrar, tudo a respeito de Jesus. Tudo mesmo, tudo que você precisa saber, todos os detalhes, e ó, tem muito detalhe. A gente ainda vai falar, nos próximos episódios, sobre Jesus, porque tem muitos detalhes, sobre a vida dele. Então hoje, eu desafio você, a começar a ler, a história de Jesus, ler aí na sua Bíblia, aí na sua casa, junto com o seu pai, com a sua mãe, ou até junto, no seu pequeno grupo, e comente alguma coisa legal, que você achou, sobre a história de Jesus. Eu gosto muito, porque tem muitos detalhes. Então agora, isso fica aí para você. Deus te abençoe, e até a próxima. Ah é, Emerson, agora eu entendi, o porquê que você gosta, tanto de história. Tinha que ter um motivo. Pois é, pô. A gente falou, sobre os profetas, nós entendemos sobre os reis, por quê? Porque tudo convergia, que é para Jesus. Esse era o ponto, assim, que Deus preparou, para que as coisas acontecessem. Cara, sabe uma coisa, que eu acho muito impressionante, de Jesus, é o tamanho, da humildade dele. Porque, pensa só, ele era o filho do rei, o filho do criador, filho de Deus, e ele veio para a terra, para ser parte, de uma família normal. Zero ouro, uma pessoa, assim, Jesus precisou trabalhar, ralar aqui, sabe, ser humano mesmo. Pode crer, pode crer, eu concordo contigo, e era muito maneiro, né, o criador, que fez todas as coisas, num nenenzinho, assim, né, mas aí, quando ele já crescia, com 12 anos, a gente conhece a história dele, tipo, era um cara que, meu, lia pra caramba a Bíblia, ele começava a pregar, estudar, ele discutia em alto nível, com os caras, é tipo a galera do ultra, entendeu? Pode crer. É você aí, né, que tá assistindo o vídeo, aí, ó, o dia inteiro no YouTube, Jesus já pregava na rua, hein? Pode crer, mas você tá tirando onda com os caras, por quê? Você também fica, aí, Mas eu prego? Estou pregando agora. Ah, tá se achando, hein? Mas, olha que legal, com 30 anos, ele vai lá, abre o perfil no Instagram, 12 seguidores, já vem ali com ele, né? Você não sacou essa, ficou legal do Instagram, né? Parabéns, Deus, ficou legal. E é muito legal que ele preparou, ele começa a preparar a mensagem final ali, pra conduzir a história de salvação que a gente conhece, né? Exatamente. O Jesus que nos salvou. O que ele disse na pregação, Emerson? Ele disse que o objetivo principal, e esse é o ponto aqui, entender, é que Jesus veio restabelecer a conexão entre o homem e Deus, cara. E isso é o que a gente não pode esquecer, porque se não fosse ele, nós não poderíamos orar e falar com Deus assim, como a gente fala, ele não habitaria em nós, como habita agora. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Eu acho isso incrível. Pois é, cara, eu acho que, e o mais, assim, mesmo Jesus, sabendo que sofreria, e antes de Deus dizer assim, que haja terra e céus, ele já sabia que haveria a cruz. E isso é muito louco. Não tem palavras, porque antes de existir o primeiro homem, ele já saberia que nós pecaríamos. E ele morreria por nós. Nunca se esqueça disso. É a história da nossa salvação. Eu vou chorar, de verdade. É, cara, você mexe com a gente demais. Pode falar isso mesmo, viu? que eu não vou ter estrutura para falar, que eu vou me ajudar. Galera, veja que esse episódio é diferente de qualquer outro, porque a gente se emociona, a Rebeca está aqui emocionada, a gente não vai ficar tirando onda um com o outro. E a gente está aqui para falar um negócio que é muito sério com vocês, que é o Deus que nos salva, sabe? A gente fica brincando com o outro, a gente faz piada um com o outro. Mas esse Deus que nos salva morreu, mas ele não está morto. Ele ressuscitou no terceiro dia. E quando ele ressuscita, ele traz o Espírito Santo para habitar em nós. Isso é a coisa mais maravilhosa. É o Espírito Santo que intercede, enquanto a gente começa a orar, e às vezes a gente não sabe o que dizer para Deus, é o Espírito Santo que intercede, que nos ajuda, que nos dá as palavras, que nos acompanha, que vai para a escola ajudar a gente a fazer uma prova, que vai para a escola ajudar a gente a enfrentar um medo, que está com a gente o tempo todo. Esse é o Deus maravilhoso que habita em nós. É o Deus que habita em você. É só você dizer, Papai, eu quero que o Senhor habite em mim. E se você fizer essa escolha, ele já morreu por você na cruz. O próximo passo é ele vir morar em você. Acabou o choro. Vamos lá, galera. Então agora tem desafio. Não vai passar sem desafio. Óbvio. Porque os desafios nos ajudam. E o desafio de hoje é bem legal, porque esse Jesus que habita em nós, que é maravilhoso, que deu a vida por nós, você já o conhece? Então o desafio é conhecer mais de Jesus. A Bíblia é um bom caminho. E o que dá para saber de Jesus? Cara, dá para você saber, pesquisar, árvore genealógica, milagres, lugares que ele passou, com quem ele passou. Exato. Entendeu? As vezes que Jesus ficou bravo, você pensa, Jesus nunca ficou bravo, ele era um cara... Não, tem vezes que ele ficou bravo, ele falou, não. Vezes que as vezes ele fazia, tipo até umas piadinhas, assim, que eu tenho lá na cabeça. Pois é. Tudo isso, a Bíblia nos dá de possibilidade para a gente conhecer Jesus, esse Deus que habita em nós e que deu a vida por nós. Então, o que você está esperando? Isso aqui não é um desafio, você diz, ah, tem que fazer um desafio. Não, cara, esse é um desafio maneiro, meu, tipo, bora conhecer o nosso Deus. Entendeu? Então é... Quer saber? É, mas hoje eu estou tocada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então você não está se achando, né? Não, não, não. Pode fazer a despedida hoje. Galera, eu queria muito agradecer, chegamos ao fim, chegamos em Jesus, então foi muito legal fazer todo esse programa e acabou. Como assim acabou, Anderson? Não tem mais. Semana que vem a gente ainda fala sobre os milagres de Jesus. Ah, é verdade. Depois que a gente tem Jesus, começa uma história nova. Uma história nova, uma página que você começa em branco, assim. Pô, milagre. Essa é maneira. Eu estou vendo que semana que vem eu vou chorar de novo. Ah, então já é. Vou trazer lenço semana que vem. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Sério? Deixa eu ver aqui. É isso aqui? É, mas é um... Pô, falamos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu uma puxadinha. Quer saber? O que eu estou fazendo aqui? Fala de nada. Meu nariz está escorrendo. Deixa eu... É isso. Quer saber? Eu estava fazendo cara de boca. Ah, está valendo. Desculpa. Está muito rio. Está certo. Está lá. Está lá. Está ali. Tchau, tchau.